Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais um videozinho É o que o dia tem a 5, onde eu vou mostrar mais um Albreach aqui pra vocês Mais uma localização muito foda Dessa vez estou aqui, ó, você vai precisar de um helicóptero, certo? Pede só uma carona de helicóptero para a Merweather ou Hobie 1, faça o que você quiser Eu vou apertar Start aqui pra mostrar pra vocês a localização correta É aqui, ó, neste local aqui bem próximo do aeroporto, certo? Feito isso, pegou o helicóptero, você vai vir aqui, quer ver? Vai descer aqui Vamo lá, vai descer aqui, vai pular aqui, opa E agora você vai descer neste cantinho aqui, galera Simplesmente você vai vir aqui e vai cair aqui E aqui você passou direto, bugou geral Como vocês viram, já tem aqui, já demos alguns tiros aqui Pelo simples fato que nós testamos aqui a parada antes de fazer, certo? E aqui tem um local a qual eu consigo matar a galera Onde passa os tiros é neste cantinho aqui, ó, vamo ver E somente neste vãozinho aqui, ó, neste vão aqui Você consegue destruir carros, entre outras coisas É todo de verdade aí, dá pra você fazer um agasarra do caralho Porque a polícia, eu acho, né? Que a polícia não te mata de fora pra dentro Dá tiro aí, papoca, dá tiro aí Dá tiro aí de dentro pra fora aí, de fora pra dentro Ó, o papoca tá ali, tá vendo? E não me mata E assim como eu também não mato ele Se eu não pegar o vãozinho ali da janela Então era isso Desde já, meu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!